De volta alusinando, depois de um bom tempo. Primeiro devido à cirurgia nos joelhos, depois de Natal, Ano Novo, início de ano e Covid. Aí estamos de volta. Vamos ver como é que andam os projetos. Estamos aqui com o Fernando, na usinando, que vai nos dar uma panorâmica da situação aí, do projeto do barco. Ok, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, seu Pedro. Foi bom você ter vindo aqui hoje. Eu quero dizer como ficou a situação, o que a pandemia fez com a usinando nesse período. No início da pandemia, nós não tivemos caso nenhum. Nós passamos aquele tempo todo sem ter afastamento, sem ter problema de Covid. Tivemos todas as medidas necessárias, com máscara, com álcool. E acho que a gente só teve dois caras que tiveram Covid aqui nesses dois anos. Só que essa Ômicron pegou a gente na virada do ano para cá. Essa Ômicron é muito contagiosa. Mesmo a gente mantendo todos os procedimentos, a gente mantendo todos os procedimentos. Ela chegou com uma avalanche aqui na usinando. Nós estávamos parados aguardando as barra-chatas. Essas barra-chatas, elas dependiam dela para poder montar aqui no... Para poder fazer a montagem das cavernas. E essa barra-chatas chegou na virada do ano. E também coincidiu de a gente estar com vários funcionários que testaram positivo da Ômicron. Então, assim, saíam meia dúzia de funcionários de uma tacada só. Eles ficavam sete dias sem trabalhar. E quando eles voltavam, outra turma fazia o teste. Então, assim, eu fiquei um mês. Afetou demais a nossa produção toda da empresa. E quando um voltava, o outro já ia também. Mas o que aconteceu? Acho que depois que todo mundo pegou, voltou, hoje é o primeiro dia que a gente está com a equipe completa aqui na usinando. O pessoal está chegando aqui e a gente está começando a replanejar tudo que ficou parado. Então, acredito que a gente não vai ter mais problema com o Covid que aqui todo mundo pegou. Inclusive eu. Então, agora, se Deus quiser, voltou ao normal. Então, assim, a partir de segunda-feira, vou ter a equipe aqui de novo fazendo a montagem, montando as barras-chatas. E a nossa data começa a partir de segunda-feira. Beleza, gente? Muito obrigado. Você se lembra, seu Pedro? Aquele contâneo ali, ele ficava aqui. E nós levamos esse contâneo para lá para fazer o segundo barco aqui. Fazer o MC-38. Então, ganhamos a área. E ali estão as chapas do MC-38. E a gente não pode fazer por conta da pandemia, como ser profissional. Então, eu estou atrasado com o meu 38 também. Então, a partir de agora, a equipe já está completa. Então, vamos fazer dois barcos simultâneos. O 36 e o 38. Todo o material do 38 já está ali em casa. Aqui tem um MC-38. Qual seria a previsão, Fernando? Começar a segunda-feira. Começar a segunda-feira, fazer o corte, a plasma. Começar a fazer o berço. Fazer o berço. E esse mês aí, ele vai começar a fazer a montagem. É um barco que vai levar isso aos quatro meses. Nossa, aqui é para o MC-38, né? Quatro meses para fazer o casco. Isso aqui tudo é para o MC-38. Quatro meses. E aí, como é a nossa previsão, então, aqui, para o andamento do MC-38? A partir de segunda-feira. Todo mundo já está pegando aqui, fazendo a montagem, botando aí as barras chatas, alinhando as cadernas. E aí, como é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto